Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje tendo alegria de conversar com a Heloísa Pires Alegria é minha, Nina E nós vamos falar de meio ambiente E a colheta é obrigatória Que muitas vezes nós esquecemos Que estando no ambiente estamos semeando Mas a colheta vai ser aqui mesmo Não vamos colher o que semearmos aqui em outro lugar Então exatamente é sobre este assunto Heloísa, o que falar da influência do homem No equilíbrio do planeta? Eu diria que Deus é paciência Porque os homens não respeitam o planeta Não respeitam os amigos Não respeitam os parentes Mas estamos numa fase da infância Outro dia eu vi uns chihuahuas Pareciam uns loucos Corriam, queriam tirar folha de planta E falei assim estamos ainda na Terra Visando só o dinheiro Visando o poder Não vamos levar nada Mas Deus, paciência, amor e sabedoria Dá a todos nós oportunidade De compreendermos os erros O descaso com o outro O desejo de só entrarmos no reino do ouro E acontecem desastres terríveis Matam peixes, matam baleias Matam árvores e matam seres humanos Consciente e inconscientemente Mas existe a cidade dourada Como diria Mário Quintana A cidade escura causa repugnância Mas existem os que trabalham em nome do amor Existem ONGs honestas Existem indivíduos descobrindo a felicidade De agir corretamente Então são duas cidades Uma cidade escura De dirigentes que não dirigem E outra cidade dourada De indivíduos que respeitam o próximo Que trabalham pelo próximo E é nessa que nós vamos ficar Nenê E convidamos a todos Espero Eloísa Você já está Para comigo Esses desequilíbrios ambientais Revelam desequilíbrios morais De que tipos? Nós pensamos Envolvemos o nosso querido planeta Em nossos pensamentos E se existe ondas de luzes misericordiosas Nós criamos muitas vezes Alguns ondas sombrias e tristes E essas ondas sombrias e tristes É claro que desequilibra o planeta Porque estamos todos interligados Mergulhados na energia cósmica universal No pensamento de Deus Diz André Luiz Em evolução em dois mundos Deus é amor É misericórdia Mas na medida em que não atendemos A evolução Chega a dor Para abalar os corações A dor que nos parece cruel Mas que é produzida por nós mesmos Como diz a gênese de Allan Kardec No capítulo O bem ou o mal A maioria das dores É criada pelos homens Hoje Os desequilíbrios ambientais Vários problemas As doenças Talvez até o câncer Pelo excesso de agrotóxicos Por pensamentos desequilibrados Ou Conseguimos mudar O nosso modo de ser Pelo menos a maioria Ou teremos que Por lei de afinidade Reencarnar em planetas primitivos Heloisa Uma pergunta Você respondendo isto Tudo tem um preço Aqui na Terra Qual é o preço da vida aqui? Da vida? É Porque a pessoa Nestes desequilíbrios Parece que não valoriza A própria vida? Não valoriza O próprio Trump Agora diz que Caçou dos cientistas Que aquecimento global No meu país Está abaixo de cero Ignorante Eu tenho a impressão De que quem vem auxiliar O espiritismo É a ciência A ciência caminha Queiramos ou não Está caminhando E vão descobrir Já estão falando Cardiologistas Médicos de clínica geral A importância Do nosso pensamento E vão descobrir Como a nossa ação Sobre o planeta Acaba com ele E ainda A reencarnação Provando Agiu errado Consequência Como você falou no início Vai nascer Num planeta Em desequilíbrio Como nós estamos agora O plano espiritual Recebe esses impactos Físicos e morais E como ele reage Por exemplo Quando O plano espiritual Acontece uma tragédia Aqui na Terra Por meio Que a culpa A responsabilidade É dos incautos Como é que o mundo espiritual Recebe isso? O superior Segue os ensinamentos De Jesus Perdoai não sete Mas setenta vezes sete São tolos São crianças tolas E mesmo os superiores Já fizeram coisas erradas No passado Estamos nos construindo Agora podíamos Nos esforçar um pouco mais Porque é velho Já o planeta Jesus veio Há mais de dois mil anos Antes vieram Buda Veio Sócrates Sacerdotes Egípcios Vruídas Todo mundo Convocando O respeito Ao amor E século XXI Ainda Estamos andando Com dificuldade Eu considero assim Civilizações luminosas Foram para dimensões melhores Indivíduos maravilhosos Velam por nós E o povinho Mais necessitado Existem os medianos Caminhando com dificuldade Existem os atrasados Que se expressam Em revoluções Mataram os outros O próprio trampo Enjaular crianças Então é um planeta Onde duas espécies De alunos Estão caminhando Para que cada um Consiga discernir melhor O certo Do errado Agora por exemplo Na recente tragédia De Brumadinho Em Minas Gerais A quem atribuir A responsabilidade Ao meio ambiente Ao homem Que não respeitou O meio ambiente É lógico É claro Eu vi um programa Até do Ratinho Me mandaram um pedaço Um videozinho Onde o Enéas Aquele Enéas Aquele que se candidatou Que salava na bomba Ele já falava Que estavam vendendo A Vale Para homens riquíssimos Nem eram brasileiros Não sei se é verdade E que esses homens Destruiriam o Brasil Porque eram egoístas Como? No tempo e no espaço Alguns empresários Se expressam dessa forma Pensam que são eternos Imortais No corpo físico E deu no que deu Ambição? Ambição Dinheiro? Poder? Ficar com o dinheiro Você viu que Mariana Aconteceu Nem indenizaram Aqueles que perderam A família Pois é Agora Por ninguém falar nada Você falou Mariana Três anos O que aconteceu Mariana Agora novamente Em Brumadinho Brumadinho E sabe-se que Centenas de barragens No Brasil Não apresentam Instabilidade garantida E podem vir A causar tragédias Por trás dessa negligência Está a busca de lucro Ambição Desrespeito O impedimento disto Quer dizer A responsabilidade Como nós ficamos Brasileiros Diz que Deus é brasileiro Podemos acreditar nisso? Acredito que Deus Seja brasileiro Porque o bom pai Deixa os filhos Construírem seu conhecimento Piagê Nós temos já Depois de mais de dois mil anos Condições de agirmos De forma melhor Agora E os bons Que estão no meio Dos maus Porque não eram bons Até ontem Porque também não sei Se somos tão bons Eu tenho horror De cargo De poder Por quê? Porque nós não sabemos As nossas sombras Interiores As limitações As limitações As limitações Estas crianças No computador No computador Ou no celular Precisa ter coragem Fazer passeata Gritar O Senado O Senado depende de nós Isso é democracia Isso é democracia Falando da grande Que aconteceu Agora Agora Do lado dos legisladores E dos compromissos Que eles contraem Diante da espiritualidade Aqueles que não se esforçaram Para impedir Nem evitar Estas tragédias Quando nós vemos Às vezes Um espírita Por exemplo Num cargo De responsabilidade Como este Ou até Falando Em religião A gente pensa E a responsabilidade Do religioso Quando ele tem Um cargo assim Hein, Heloisa? Lion Deni Fala Num dos seus livros Ele diz assim Nós Nos púlpitos Jogávamos Sombras Nas multidões Mas não sabíamos Que as sombras Nos envolveríamos E que teríamos Séculos Necessitando De despertar Vamos a um breve Intervalo E voltamos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas E outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas Do país Livros Livros De todas As editoras Espíritas Descontos Especiais Para centros Espíritas Associações Livrarias E clubes De livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado Ao lado da Estação Cé Do metrô Voltamos Hoje falando Com Heloísa Pires Por que as maiores Vítimas Quase sempre São Os menos Responsáveis Diretamente Pelos acontecimentos Que muitas vezes Surgem Como esses Das barreiras Por exemplo É indiretamente Porque todos Sofremos as Consequências Ou elas estão Ligadas A um fatalismo Necessário Fatalidade Não existe Diz o livro Dos espíritos Em leis morais Dizem fatalidade O homem Vem com Um esqueleto Que ele pode mudar Fatal Só a hora Do nascimento E da morte Mas mesmo assim Essa morte Pode ser antecipada É o caso De Mariana É o caso De Brumadinho Agora É incrível Como o povo Aceita tudo Mesmo agora Tem barragem Com perigo Em Pirituba Veio o responsável Na Band News Na televisão E disse Não Deram nota errada Deram no passado Agora já mudaram a nota A barragem tem Forma de Agora o povo O que devia fazer? Gritar E passear Largar o churrasquinho De sábado De domingo Um churrasquinho A maioria Tadinhos Pobres Só com carninha pobre Porque eles aceitam tudo Toda hora Quando achávamos Que havia injustiça Eu trabalhava na prefeitura Como professora Coordenadora E fazíamos passear Tínhamos até lá Reclamávamos Agora O Brasil está Com tantos problemas Temos Senado Temos Supremo Tribunal Temos Ministério Público Temos Deputados Para sustentar Esse exército De pessoas Que devem Vibrar para o Brasil Que devem ajudar O que nós fazemos? Aceitamos Acabarem com a família Aceitamos Acabarem com a educação Nas escolas Nenhum pai Nenhum mãe Se manifestou Aceitamos As coisas pornográficas Agora Estava todo mundo Escondido De repente Começa a se movimentar Amor e respeito Aos diferentes Compreensão Das dificuldades De cada irmão Mas cuidado Com as crianças Responsabilidade Com aqueles Que reencarnaram Preparados Para a vitória A casa espírita Também está calada Tá Pensa só Em distribuir Sexta básica É Dar comida Para ração Para os cachorros Nos animais Na rua Então A gente está vendo Muita casa espírita Cuidando de dar Ração de comida Para os animaizinhos Que estão Com os mendigos O problema maior Está aí Impedindo o mendigo De velar Pelos seus Parentes Que são os cachorrinhos Que eles amam tanto Quer dizer Vão acocando Acocando E o Ministério Público Calado A OAB Calada Criando leis Protegendo os bandidos Quer dizer É um trabalho Das trevas De encarnados Somos necessitados Mas temos Que pedir Que os outros Cedam A gente observa Por exemplo Nós estamos vendo Agora atualmente Estes dias Tragédias no rio Desabando A água Uma coisa Impressionante Tragédia Agora Com Adolescentes Que foram Com grandes sonhos Estes jogadores Que morreram Em terra Idade Agora Por as vezes Inconsequências Destes dirigentes Alguém tem que gritar É o povo Que tem que gritar A revolução francesa Que foi horrível Deu em nada Mas o povo Se manifestou O povo Tentou mudar Agora É duro Porque o povo É muito Acomodado Entrega Tudo nas mãos Daqueles Que eles julgam Poderosos O poder Também Deixa o povo Estaseado Eles aceitam Liderança Qualquer liderança Agora houve uma mudança Nos eleitos Mas é preciso mais Muito mais Renovação Diminuir o número Porque é um gasto Absurdo Com tanta gente E assessores 20 assessores Gente Que país é esse? Pois é Por isso que eu fiz Aquela pergunta A você Para você falar A que preço É a vida Do planeta? Porque a pessoa Não observa Que tudo isto Que ela faz Em benefício próprio Ela está roubando Do ser humano Que quer viver melhor É a oportunidade Que nós tiramos Deles Não é, Heloísa? É, claro Dá trabalho Reencarnar Que nós sabemos Nove meses Na barriga da mãe Na construção De célula Por célula Depois alimentação E parece que Não valem nada Os outros Não valem nada Agora Se um ligado a ele Desencarna Aí dá um valor Tem Exatamente Quando diz assim O povo Precisa esperar morrer Uma pessoa importante Para que alguém Se mexa Não Quando Nessas tragédias Morrem pessoas De menor importância Financeira Na sociedade É ser humano É vida Nossa A posse A posse de quem Vai lutar Por eles A nossa A religião A política Alguém tem que gritar A favor dessas Infelizes Outro dia Eu vi um vídeo Eu até acho Esse senhor Meio exagerado Mas gosto dele O Malafaia Ele fez um escândalo Falou que eu gostaria De falar E falou isso Que temos que mudar Que temos que reagir É O processo Por exemplo Eu estou dizendo Isto E agora eu digo Também a nossa parte Espiritismo Não é só ficar Recebendo o mentor E dizer Que lá em cima É assim É desse jeito Que o espírito Influencia Que dessa maneira Porque fulano É obsediado Nós estamos obsediados Por dinheiro Por poder É Por glória Por nós mesmos Por nós mesmos Nós estamos Numa situação De narcisismo espiritual Isso, Nena Perfeito É um narcisismo espiritual Eu valho tanto Que Deus é brasileiro Deus zela Para o Brasil O Brasil vai ajudar Todo mundo Não se ajuda A si próprio Não é É verdade É pátria do evangelho Todo mundo vai vir Para o Brasil Precisa pelo menos Organizar Isso Eu disse outro dia Heloísa Vamos ser patriota Mas não idiota Dá a impressão Que não é ser Mais patriota É ser idiota Com esta situação É verdade Tem que pôr Os pingos nos is Olha Heloísa Realmente Tem que haver Uma mudança O planeta Vai aguentar Tantas anos Agressões No meio Ambiente Em que vivemos Com tanto Da sociedade Acomodados O planeta Vai ficando Mais difícil As mudanças De temperatura A capacidade A capacidade de ter trabalho E o tempo continua lá Continua lá Não Ninguém liga Eles saem Coitados Perde casa Perde tudo Perde família Perde saúde E ninguém E ninguém fala Vamos fazer Não é só o Brasil O planeta Terra está Como vai haver Essa mudança Para regeneração Existe uma turbulência De mudança Que não se realiza Porque não conseguimos Realizá-la Agora Uma pergunta A espírita A espírita Filha de Herculano Dessa forma Negligentes Com o planeta E seu aspecto físico Por quê? Rezando E rezando No casa espírita Sem tomarmos Essa posição De defesa Ao planeta Às leis Às criaturas Não é também Uma negligência Nossa Demais É uma negligência Porque se não fosse Importante A reencarnação Na terra Deus já não criaria E nem enviaria Jesus Para nos ensinar A viver na terra Que é onde Vamos aprender A nos transformarmos Em seres universais Se não aprendemos A viver na terra Nessa nossa escola Alunos rebeldes Destruindo escola Não vamos poder Caminhar Para tornar a terra melhor E caminhar Para mundos melhores E como vamos ajudar A casa espírita A ser uma voz Nesta mudança Desta sociedade Deste planeta Realmente infantil Até Com a obrigação Do meio ambiente Nós vamos ter que Fazer a nossa parte Orar E entender Que Jesus Com toda a sua grandeza O homem ideal O espírito ideal Maior que veio A terra Espera dois mil anos Para que nós Para que nós consigamos Compreender O que é amar ao próximo Como a si mesmo Heloísa Podemos afirmar Que o nosso modelo De consumo E de exploração Dos recursos naturais Do planeta Está falido O que seria o ideal? A quem competiria Mudar esta estrutura Para melhor? Perfeito Está falido A exploração Também Porque visa Só auxiliar Um pequeno grupo E visa Prejudicar o planeta O que é uma Ignorância Terrível Agora temos que pensar Uma coisa Tem os revoltosos Falando em ideologias Que vão mudar o homem O que muda o indivíduo Da terra É a educação É a escola É a religião Como diria Jung Desenvolver a espiritualidade O espiritismo Tem condições Logo aliado A ciência oficial De auxiliar Na grande transformação Do nosso planeta Nunca ideologias Revolucionárias Ou materialistas Sempre Jesus Em nossos corações Em nossos atos E com nossas crianças O programa Vida Lida A vida Chega ao seu fim Mas nós vamos Continuar no assunto A semana que vem Com a nossa Heloísa Não nos acompanhe Até a próxima semana Se Deus quiser Até a próxima semana E aí E aí Legenda Adriana Zanotto